Saiu galera o resultado dos vencedores aqui da campanha da Coingeiko com a Nian Arons Só lembrando aí pra vocês, tá? Eu publiquei um vídeo aqui, esse vídeo aqui ó Tem 3 semanas atrás aí, nova missão na Coingeiko Nian Arons E eles já divulgaram aí os vencedores Pra você que não lembra seriam 73 vencedores, né? 70 vencedores ganhariam ali os 100 tokens da Nian E 3 vencedores ganhariam ali um Genesis NFT, beleza? Para receber essa campanha aqui, a gente tinha que colar o endereço de uma carteira da rede Solana No meu caso aqui galera, eu colei o endereço da Fenton, da Fenton Wallet, certo? Eu já olhei aqui na minha carteira e não recebi nada, tá? Mas você dá uma olhada aí na sua carteira pra ver se não caiu os tokens Aqui na carteira da Solana não tem essa necessidade de você adicionar aí o token de forma manual, certo? Importar token personalizado como a gente faz na Metamask Se você receber os tokens da Nian aí, você vai conseguir ver aí na sua carteira E se você receber NFT, você pode dar uma olhada aqui ó Em coleções que você vai verificar aí se você ganhou algum NFT aqui na sua carteira, certo? Caso você tenha utilizado a Fenton Se você não utilizou a Fenton, você olha aí na outra carteira que você utilizou Beleza galera? Mais uma prestação de conta pra vocês aqui das campanhas da CoinGeico E se você ganhou, deixa aqui no comentário pra gente dar os parabéns Forte abraço e até o próximo vídeo!